Fala aí pessoal, tudo bem? Thiago hoje ensinando aqui mais um tutorial no canal Dessa vez é um tutorial bem simples, rápido de fazer Porém, é uma coisa que muitas pessoas tem medo, até de mexer Vou estar falando hoje aqui sobre o SJ Remote Que é o controle da SJ Cam Vou estar falando precisamente hoje como substituir a bateria do seu controle remoto Vem equipado com uma bateria do tipo CR2032 Essa bateria tem uma duração de 4 meses, 6 meses, até 1 ano Em uso, tá pessoal? Mas tudo depende do seu tipo de uso Se você é um usuário que usa mais, vai durar menos Se você é um usuário que usa menos, ela durará mais Bom, vamos falar aqui então da forma correta de você abrir esse controle De você trocar essa bateria E o que você vai precisar para fazer isso Você vai precisar de chaves de fenda e Philips de precisão No caso estou usando uma aqui simplesinha Mas você também pode usar esse kit Você encontra aí pela internet Super fácil de achar por aí na internet Em lojas que mexem com o celular e coisas do tipo Você vai estar precisando dessas chaves Aqui do lado de baixo do seu controle remoto Você vai encontrar 4 borrachinhas bem pequenas Essas borrachinhas são para proteger os parafusos Philips Que vem equipado com elas Com a chave de fenda pequena de precisão Você apenas encosta aqui e puxa essa borracha para cima Bem devagarzinho Vou tentar mostrar para vocês Olha só Pronto a borrachinha sai Você deixa ela aqui do lado Mesma coisa com a outra Puxa e deixa ela aqui do lado Ela tem um leve Uma cola na parte de baixo Essa borracha É para ela ficar firme no parafuso Tá vendo pessoal? Olha só Tirei o parafuso Perdão Tirei as borrachas Com a chave Philips agora Você pode colocar ela na bancada E vir aqui com cuidado Iniciar o desparafusamento desse parafuso Soltá-lo Um pouco mais de cuidado Ok? Reserva o parafuso aí Para você não perder ele É necessário ele Para garantir a vedação do equipamento Tá? Pronto E você solta o parafuso Tá vendo? Ok? Com os parafusos soltos Com a própria chave de fenda Você conecta ela aqui na parte de baixo E levanta a tampa com cuidado O que vai acontecer? A tampa vai sair Você tira a tampa Ok pessoal? Aqui ó Uma tampa simples Retirada Deixa aqui porque Senão não vai dar para visualizar daí Deixar ela aqui do ladinho Acesso a bateria do seu controle O que torna o controle O que torna o controle A prova d'água É esse siliconezinho aqui Que garante a vedação da bateria Para que ela não oxide E não pare de funcionar Porém o corpo desse plástico aqui Ele é todo injetado Ele aqui é de borracha siliconada E o restante ele é todo injetado Tá bom? É... Eu não recomendo você tentar abrir Ou soltar ele daqui de dentro Esse controle Foi feito para se encaixar aqui Apenas uma vez Pelo que eu entendi Pelo que eu já tentei desmontar Esse aqui eu já abri outras vezes Tá? Esse controle ele está com defeito Na tecla de vídeo Ele não aciona a tecla de vídeo Porém aciona as outras teclas Então por isso que eu já abri ele Eu te garanto Se você abrir esse controle Não tente remover isso daqui de dentro Porque seu controle vai se inutilizar Essa peça ela é única É um plástico inteiro injetado Com o circuito embaixo aqui Com a própria chave Você consegue remover a bateria Tá vendo? Bateria do tipo CR2032 Então você vem aqui Substitui a bateria por uma nova Caso a sua ele tenha acabado Ok? Garanta que o silicone está vedado Bonitinho no lugar Então você pode Inserir a tampa novamente Na sua No seu controle remoto Iniciar Com os parafusos de volta no lugar Voltar a prender ela Ok? Simples assim pessoal Não tem segredo É um pouquinho chato de fazer Mas É necessário Minha chave não tem imã Se você puder comprar Uma chave de precisão imantada Melhor ainda Você não vai ter menos dificuldade De parafusá-lo E coloca também A borrachinha de vedação Com a cola para baixo Para ela ficar aqui de volta Garantindo que esse botão Esse parafuso Não vá oxidar Perfeito pessoal? Lembrando aí Para você também Esse controle suporta Até 3 metros de profundidade Não exceda a maior profundidade Que ele pode entrar água E parar de funcionar É isso que eu tinha para falar hoje Obrigado por ter visto o vídeo Inscreva-se no canal Se tiver alguma dúvida Eu estou com a disposição É só perguntar nos comentários Tá bom pessoal? Obrigado aí para todos Até mais!